Bom dia pessoas lindas, como é que vocês estão? Ah, estou muito perto. Este telemóvel põe muito em cima, mas pronto. Hoje é dia 9, são 8 da manhã. Já fui levar os pequenos e então vamos então fazer o sorteio. Eu já estou aqui na... Na internet, desculpem, estou mesmo cansada, preciso de uns dias de descanso. Vou já procurar o site onde faço o sorteio. Para isto tem que ir ao último vídeo de sorteio que eu já não me lembro qual é. Que é para ir buscar o site que eu não guardei. Mas eu acho que tenho aqui numa pasta. Deixa-me lá ver. Acho que tenho aqui. Sim, tenho. Bem, já tenho o... Já tenho aqui o site para fazer o... O sorteio. Aqui vou pôr o... O URL do vídeo. Acho que é assim. Temos 9 comentários. Acho que há lá um que não vai... Não vai... Como é que eu ia dizer? Vamos lá ver se é esse que me vai calhar. Ora bem, e agora vamos começar. Isto está diferente. Vamos lá ver quem é que vai ganhar. A Filipa Cunha. Vamos lá. A Filipa Cunha ganhou. Então, vamos ver a Filipa Cunha. Onde é que ela está? E o que eu estava a dizer era este. A família Shreise. Gosto muito deles. E eles mandaram-me os parabéns dos dois anos de canal. Agora vamos ver a Filipa Cunha. Eu sou uma mensajer. Continua assim que gosto de ver o teu canal. São força. Dou-te o meu apoio. Pronto. Agora vou entrar em contacto com a Filipa. Em princípio ela deve responder. Porque ela até é daqui. E então ela até virá buscar cá a casa. O prémio. O prémio. Epá, desculpem. Eu estou mesmo. Tanana. Mas pronto. Aqui está então o sorteio feito. E até o próximo vídeo que é na sexta-feira. Eu hoje só vim a fazer este vídeo à tarde. Mas como tenho ainda tempo até entrar no trabalho. Eu estou com os óculos a mostrar a imagem dali. Mas pronto. Então era só para fazer logo. Mas aquilo está um bocadinho vazio ali. Porque eu ando a fazer umas alterações na casa. Pronto. É isso. Pessoal. Parabéns à Filipa Cunha. E até o próximo vídeo que será na sexta. Será uma receitazinha. Já vi que vocês têm saudades das minhas receitas. E pronto. Até logo. Tchau. Tchau.